Com mãos Tudo se faz e se desfaz Com mãos se faz o poema E são de terra Com mãos se faz a guerra E são a paz Com mãos se rasga o mar Como a sua lavra Não são de pedras as casas Mas de mãos Estão no fruto E na palavra As mãos Que são o canto E são as armas As mãos Que são o canto E são as armas Que são o canto E são as armas E são as armas E cradam-se no tempo como farbas As mãos que vês nas coisas transformadas Folhas que vão no vento, verdes árvores Não seca cada flor, cada cidade Ninguém pode vencer estas espadas Nas tuas mãos, nas tuas mãos Começa a liberdade As mãos, nas tuas mãos 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 Obrigado.